E aí, o que um casal de peixinhos como vocês estão fazendo aqui a uma hora dessas? Nada, fazendo nada, a gente nem tá aqui. Legal, então o que acha de vir aqui comigo numa reunião que vai ser bem bacana? Tipo uma festa? É isso aí, uma festa. Então, vamos nessa? Ah, eu adoro festa, acho que vai ser legal. Olha só, a festa é bem legal, é um super convite, mas não dá porque... Ah, que que há? Eu vou ter que insistir? Ah, tá bem, já que insiste.